Olá, eu sou o Montanha, e eu sou o Ramon, e eu sou o Edu, e você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada, eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Bom, fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje é o João Cunha. E aí, galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês aqui no Dev na Estrada, valeu. Que isso, prazer é nosso, cara, e pô, antes da gente começar, muito obrigado por aceitar nosso convite, gravar um episódio aqui conosco do Dev na Estrada é uma honra, e para quem não te conhece, cara, por favor, se apresente. Bom, galera, meu nome é João Cunha, eu sou desenvolvedor, na verdade eu estou numa transição agora já há um tempo para gerência de produto, que é uma área que eu gosto bastante. Eu falo que eu estou numa transição porque já tem alguns meses, né, eu acho que eu nunca vou me sentir seguro bastante para falar que eu sou o gerente de produto, eu acho que é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Então, faz muito parte do meu background. Eu já trabalho nessa indústria vital aí há cerca de uns 12 anos, aproximadamente. Trabalhei com um monte de coisas diferentes, no começo era... Ainda tem gambiarra até hoje, né, mas no começo era uma acarronada de coisas que eu fazia. Fazia back-end, depois passei redes sociais também, se tivesse que subir alguma coisa em servidor era eu que fazia. Front-end antes de ser front-end também fazia. Então, já fiz todo tipo de coisa nessa vida e já estou nessa areia, como eu disse, há 12 anos, fazendo hoje uma transição. Show de bola, cara. Quem nunca, né, Raul? Quem nunca fez isso? Tem PHP nessa história, tenho certeza, cara. Cara, tem bastante, cara. Tem bastante. Eu mexia com PrestaShop, ZenCart, um monte de coisas. PHP forma caráter, cara. Eu não canso muito de dizer. Show de bola, gente. Então, vamos lá para o cast. Temos um convidado hoje aqui no nosso muralzinho, que é o Paulo Silveira. E aí, Paulo, tudo bom, cara? Fala, Montanha. E o pessoal não cansa de reclamar com vocês que tem muito front-end, né? Então, ó, eu estou aqui para dar um recado da Lura, para o pessoal entrar na formação de front-end que a gente tem aí recente, que o Sérgio Lopes ajudou a bolar, que é para quem gosta não só do básico aí de front-end, mas para chegar nos reacts, nos angulares da vida. É um negócio bem completo, bem extenso, que tem, inclusive, de conteúdo, tem podcast, tem artigo de blog, tem muita coisa da comunidade. Fica o convite aí, está o link aí no podcast. Legal. Então, o link vai estar aqui na descrição, entre lá em alura.com.br. Também gostaria de agradecer ao nosso parceiro, que é a Revelo. A Revelo está desde o começo conosco aqui do Dev na Estrada, e é uma plataforma de recrutamento, tanto para você dev, quanto para você empresa. Se você quiser recrutar os melhores devs desse país, entre lá, conheça a plataforma da revelo.com.br. E também queria agradecer o Cubo, que também tem uma plataforma específica de vagas para startup. E, se você quiser conhecer mais, entre em cubo.network.com.br. barra dev na estrada, ou que manda sua doação lá pelo PicPay, que é arroba Fê Montanha, tá? Também queria agradecer a todos que compartilham aí nossos episódios, que curtem com a gente nas redes sociais. Então, temos Twitter, Facebook, Instagram, tudo o arroba dev na estrada. E também temos um canal no YouTube, youtube.com.br. barra dev na estrada, beleza? Muito obrigado a todos aí que compartilham conosco, mandam feedback e tudo mais. Queria também falar da BrasilJS, que vai acontecer dia 24 e 25 de agosto, lá em Porto Alegre. Nós três do Dev na Estrada vamos estar lá. Então, se você quiser trocar uma ideia conosco, falar com o Dev na Estrada, nós três vamos estar lá, vamos estar representando o Dev na Estrada no evento. Quer saber mais? Entre em BrasilJS.org. Também fique ligado nas nossas redes sociais, que vai estar sorteando o ingresso aí. Toda semana o ingresso da BrasilJS. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. Se o Edu não sortear, cobre ele lá, que ele vai ter que sortear ingressos aí pra BrasilJS, beleza? É isso, vamos lá pro cast. Então, vamos começar aqui com a nossa perguntinha de praxe, né? Que é, cara, conta de ir pra gente como é que você começou nesse mundinho aí, né, cara? Nesse mundo da alegria, tecnologia. Cara, quando eu era muito pequeno, eu já fazia, já mexia bastante com o computador, né? Eu tenho até uma história engraçada que ali por volta de 96, eu tinha 10 anos aproximadamente, eu já comecei a mexer alguma coisa de HTML, né? Usando o Notepad mesmo e tal. Ali por volta com 11 anos aproximadamente, eu lembro, eu tocava guitarra e seguia tudo que eu podia achar na internet na época, né? Porque a internet era muito nova ainda, pelo menos pra mim. Foi quando tinha a época do CD da UOL, tava distribuindo bastante no Brasil, chegando nos lares aí, eu me recordo de procurar por cifras, tablaturas e coisas, que eu tocava guitarra, sempre fui do metal aí. Ó, mandei um high five virtual aqui, cara. Então tá aqui, ó, batido. Eu sempre corri atrás dessas coisas e tinha muita dificuldade de achar coisas bem editadas e que fossem tablaturas mais coesas e com uma curácia mais legal das bandas que eu gostava, né? Especialmente do Metallica. Nessa época eu resolvi fazer um compilado dessas coisas, né? E aí eu chamava aquilo de, o pessoal chamava de site ou de homepage e eu me metia a fazer. A gente tinha eu e um amigo trabalhando com isso, né? Montando esse projetinho e a gente chegou a ter bastante visita, né? Coisa de, acredito que em torno de duas, três mil por dia na época, que pra gente era um número exorbitante, né? Mas o tempo foi passando, alguns meses passaram, a gente foi deixando isso de lado. Os dois eram crianças, né? Nem imaginavam o potencial disso. E eu lembro que na época a gente tinha um outro cara que chamava, se eu não me engano, no Clube das Cifras. A gente era o guia das cifras. E esse Clube das Cifras tinha atração também, mas parece que tinha menos visita que a gente. E a gente deixou, né? O tempo passou e hoje eles viraram o tal Cifra Club. Se você busca qualquer tipo de coisa, são os caras, pelo visto até hoje, continuaram. Eu não tô lembrando o nome do software agora, cara. Você chegou já a um software que você baixava um, você baixava um, como se fosse um mídia assim, e aí você acompanhava os riffs de guitarra, tinha bateria, não sei se era Guitar Pro. Era o Guitar Pro, cara. Era o Guitar Pro. Nossa, meu Deus, cara. Quando o Guitar Pro chegou, eu, bom, não sei se já existia o Guitar Pro, né? Eu não tinha acesso. Quando chegou, foi uma coisa inacreditável, que eu podia desacelerar as coisas pra aprender. Eu tinha visualmente tudo ali, tocando junto. Então, enfim, eu sou autodidata, né? Então, quando eu aprendi, o que é bom e é ruim, né? Depois eu falo mais sobre isso. Mas, quando eu aprendi, foi bem na raça mesmo, né? Tinha que tentar descobrir o que eram os números, o que era um slide, o que era um band, né? Então, aí fui aprendendo. Mas o Guitar Pro realmente foi revolucionário. Eu usei antes dele até um cara que chamava Noteworthy Composer, alguma coisa assim. Era um software super antigo, assim. mais pra piano do que pra guitarra. Mas é o que tinha, né? Imaginei aquelas janelinhas de Windows 95, hein, Ramon? Fácil. Pulei o 98 até a segunda edição, né? Não teve jeito. Bons tempos, bons tempos. Então, assim, foi uma coisa que pra mim, nessa época, quando eu já trabalhava com... Na verdade, mexia com isso, né? Tava descobrindo. Foi um período muito bacana, de muita descoberta, que continuou, cara. Conforme a vida foi passando, né? Eu deixei isso um pouco de lado, mas sempre fui muito rato de computador aí. E eu só fui começar a trabalhar com isso profissionalmente quando eu tava com 20 anos de idade. Tava há 12 anos atrás. Um amigo me indicou uma tal de .NET, na época. E eu tava ali já, acho que tava indo pro 2.0 ainda, se eu bem me recordo. Ele tinha falando, ó, cara, aprende isso aqui, você tá trabalhando com telemarketing, aprende esse negócio aqui que dá dinheiro. Ele mandou uns links, eu comecei a pesquisar. Aí, acho que em um mês e pouquinho, assim, eu tava fazendo um sitezinho de um amigo, aí fiz pro outro amigo e... Aí me chamaram numa escola pra trabalhar e aí começou, né? A vida profissional. E era muito bacana nessa escola, cara, porque a gente usava... Todos os terminais ali usavam o sistema nosso, né? E o meu chefe da época era um cara muito... Ele sempre pedia que a gente fizesse tudo in-house, assim. Ele não queria nem gastar dinheiro e nem confiava em soluções externas. Então, cara, a gente fazia absolutamente tudo, né? Então, é uma escola grande, né? Tinha mais de 300 terminais e todo o sistema da recepção era nosso, o sistema de recados era nosso, o comunicador era nosso. Então, cara, foi uma escola muito grande. Eu aprendi muito do que fazer e do que não fazer também, né? Então, eu lembro que a gente usava, cara, nada de Git, nada disso. A gente fazia tudo por FTP mesmo. O site que ficava online tinha um MDB, um Access. Aí a gente tinha um sistema em Delphi que baixava aquele MDB, convertia pro SQL que a gente ia rodando no servidor local e subia um MDB. Então, o site ficava offline enquanto fazia esse processo. Era uma maravilha. A gente perdia um monte de coisa nesse caminho. Mas foi muito bacana porque era um lance de go horse mesmo, né? Então, aprendi muito com esse processo. E o tempo foi passando, né, cara? Eu trabalhei com várias empresas nesse meio tempo. E aí eu acho que os highlights principais são aí, acho que nos últimos cinco anos, né? Eu, que é uma história até eu costumo contar em palestra e tal, quando eu fui pra fora. Eu morei em Dubai por dois anos. Trabalhei pra uma empresa de fora chamada Dubizel. É o OLX deles, né? Inclusive, eles estão abaixo da Naspers, que é o mesmo fundo sul-africano que controla esses sites classificados. E aí fui pra lá, trabalhei por dois anos. Morei lá em Dubai mesmo. Depois trabalhei com o Fat Life, que é uma rede social adulta, digamos assim, né? Com pessoas que curtem, né? Coisinhas alternativas e tal. Então, foi uma experiência muito legal, um site de escala, assim, pelo menos porque eu tô acostumado, que era monumental, né? Pô, cara, acabei de ver aqui que é Canadá, mano. É do Canadá. É do Canadá. É do Canadá. Ele tá... Aí o coração dá uma palpitada aqui, né? A montanha balançou agora. Ah, é? Você é chegado no Canadá ou nas coisas alternativas? Agora fica a dúvida. Eu sou chegado no Canadá, cara. Justin Trudeau, dá um coraçãozinho aqui, ó. Quando eu vejo o Justin Trudeau, vai dar uma palpitada, assim, ó. Então, eu trabalhei remoto com eles, cara. Você acredita? Eu trabalhei dois anos e nunca fui pro Canadá, né? Eu tô... Devo ter ficado pro lado dos alternativos e não dos que querem visitar o Canadá. Mas eu quero, sim. Mas você falou que foi pra Dubai. Isso, lá eu morei. Morei por dois anos. E como é que foi essa história aí, cara? Conta um pouco mais disso pra gente. Cara, ir pra lá foi uma história bacana, né? Que nem eu tinha falado agora há pouco, eu sou autodidato e tenho um monte de coisa, né? Tudo que vai... Precisa aprender, eu dou um jeito de aprender, né? Nem tudo eu consigo. E como eu tinha dito antes, é uma faca de dois legumes, né? Tem seus pontos prós e seus contras também, né? Seus positivos e seus negativos. O principal deles é que eu aprendo com alguma facilidade, mas eu aprendo de maneira não formal tudo na vida. Então, do mesmo jeito que eu tenho facilidade de aprender um idioma novo, que nem inglês, espanhol, que eu aprendi, eu tenho muita dificuldade de aprender da forma correta, no início com a gramática correta, ou de sentar e assistir as aulas como eu devo e fazer os testes e enviar os exercícios, por exemplo. Então, tem seu lado positivo e seu negativo nisso. E eu lembro que na época eu falava, assim, eu lia em inglês, né? Escrevia em inglês muito bem, pelo menos pro que eu tinha que fazer na época, que não eram fóruns, né? Trocar ideia com um amigo ou outro. Mas eu nunca tinha falado e eu tinha me cadastrado num site chamava Workflow, que eu sempre quis ir pra fora do Brasil pra trabalhar. É isso que eu queria te perguntar, assim, qual que foi... Desculpa interromper a timeline aí, mas assim, qual que foi a sua motivação? Você, tipo, ah, sempre quis trabalhar pra fora? Era um momento da sua carreira que você falou assim, pô, eu acho que uma experiência fora seria legal ou tava no hype? Como é que foi o seu sentimento nessa época aí? Cara, isso é um sonho de criança, viajar e ver o mundo, assim, era uma coisa que eu sempre quis. Então, eu acompanhava em redes sociais já amigos que foram visitar países fora do Brasil, outros países, né? Países fora do Brasil, ótimo. Foram visitar outros países e eu ficava, assim, olhando, ficava extasiado. Falava, caralho, eu quero, preciso fazer isso também, né? Viajar, nem que seja pro turismo e tal. Até que eu sempre, eu tive vontade, passei a ter vontade de trabalhar fora e ter uma vida lá fora, né? Independente do país. Desde que fosse um país de primeiro mundo, né? Era uma coisa que eu já tinha essa, eu queria ter essa vivência e trazer isso pro Brasil. Não foi uma coisa planejada, não foi com relação a momento de carreira nem nada. Era um sonho que eu já trazia, né? Especialmente depois de estar na área de tecnologia e ver que todas, tudo vem de fora, né? O principal vem de fora, na verdade. E eu já tinha isso no meu backlog de vida aí, pessoal, de um dia querer sair. Até que um dia eu me cadastrei nesse site, cara. Eu chamava Workful na época. E alguns meses se passaram, eu não dei muita bola pro site. E eu recebi um e-mail dos caras falando que eu tinha, sei lá, 90% de compatibilidade com uma vaga. Aí eu fui ver, achei até que era spam, né? E de fato tinha, né? Mostrando ali o algoritmo. E aí eu falei, ah, tenho interesse, obrigado e tal. Aí me responderam, vi que era uma resposta de humano, né? Falei, ah, legal, então tem alguém por trás. Aí eu continuei conversando e lá pelo terceiro e-mail eu vi que a coisa tava de verdade, né? Então, enquanto a gente tava conversando por e-mail, eu tava tranquilo. Aí ele me pediu uma entrevista por Skype e eu caguei nas calças, cara. Eu nunca tinha falado inglês na vida. Nunca, entendeu? Foi a primeira vez que você fez isso. Pô, não, cagar nas calças talvez eu já tenha cagado antes, mas falar inglês foi a primeira. Então, assim, foi um lance que me deixou em pânico, né? Eu corri atrás porque a entrevista era pro dia seguinte. E tudo que eles falavam eu dizia assim, né? Quem sou eu pra falar, não, não posso amanhã, né? Eu fui dando porque pra mim era a única oportunidade possível. E o que é legal isso, né? Porque acabou dando certo. Eu lembro que eu procurei um professor particular na época. A gente marcou uma simulação de entrevista ali. Foi na mesma noite, cara. Eu saí do trabalho, fui na casa do cara lá pras 10 da noite, depois que ele já tinha saído da aula. A gente fez umas 3 horas de simulação de entrevista. Então, eu já caguei um pouco ali pra terminar de fazer em casa, né? E chegando em casa, eu me cobri com umas cobertas. Eu tava tremendo de nervoso. Eu sou um cara muito nervoso. Bom, vocês me viram falando, né? Eu fico vermelho com só o cão ali. Até que eu falo legal, mas eu não... Cara, eu fico nervoso e vambora. E aí, tava ali tremendo. Fiquei a madrugada cantando e tentando falar inglês um pouquinho pra ver se a língua eu acostumava. E falei, vamos que vamos. Chegou umas 4 horas da manhã no Brasil, mais ou menos. Acho que eram umas 9 horas lá fora. 10 horas da manhã, algo assim. Aí tocou. Dois britânicos. Mas, cara, rolou. Foram 50 minutos de entrevista. O papo foi fluindo, né? Eu deixei um monte de anotações prontas, achando que ia usar todas. E no final você não usa nada, cara. Você só se confunde. Assim que acabou a entrevista, eu pensei, cara, não tenho a menor chance. Mas eu vi que ele pediu um teste. Falei, então, ó. O meu inglês não é legal, mas espera um teste bom, né? Acabou a entrevista, eu deslizei, assim, no sofá. Aquele peso das costas que saiu. E aí eu fiquei uma semana fazendo o teste dos caras o dia inteiro. Eu não fazia outra coisa. Na época eles me mandaram um... Eu tinha que fazer um sistema novo pra eles de cadastro de anúncios, né? Então é bastante importante porque era uma coisa que levava mais de 7 minutos pra eles. Na média, quem fosse cadastrar... Você quer vender um carro, por exemplo, você tem que cadastrar a placa, os opcionais, acessórios, cor, etc. E tirar as fotos, né? E era um processo muito ruim e muito demorado. Então eles perdiam muita gente que tava lá tentando cadastrar, que não colocava anúncios no site pela dificuldade. Então eles estavam no decorrer desse processo, contratando um front-end pra poder fazer isso. E o design tava mais ou menos pronto. E ele me mandou os designs pra fazer. Só que quando eu recebi aquilo, cara, eu nunca... Essa ideia de ser front-end, por exemplo, foi em 2013, né? Eu sempre trabalhei em empresa pequena. Então eu era o faz-tudo, né? Então o front-end em si era uma responsabilidade que pra mim era só parte dela, né? Então eu fui e fiz a porra do sistema inteiro, né? Eu fiz o back-end do negócio, eu fiz o front, né? Porque eu usei um jQuery mobile, cadelo lá, mas é o que eu consegui fazer. Eu nunca tinha escrito uma media query na vida. E saiu, cara. Fiz o negócio e um highlight legal disso é que, num dos momentos do teste, eles pediam pra... Tinha uma tela que você colocava o título do anúncio e da outra tava o breadcrumb todo pronto, né? Tipo a categoria, né? Então, tá lá, é carros, aí a marca BMW, é o modelo M3, aí a cor preta. Então ele montava o breadcrumb e pensei, pô, ou tá faltando uma tela aqui, como é que preencheu isso aqui. Aí eu pensei, mano, eu acho que eles têm algum sistema que você sai digitando e eles querem que fique pronto na outra página, né? Aí eu fui procurar Natural Language Processing, né? Fui caçar isso, descobri. Usei uma ferramenta que tinha online na época ali. Eu fiz um cadastro de uma PI Trial e integrei, cara. E fiz até aquela parte funcional. Quando os caras viram, caíram pra trás, né? Porque não era o que eles estavam esperando. Então, apesar do front-end em si estar talvez um pouco aquém ali do que eles esperavam da parte técnica e tal, eu entreguei uma solução completa num período bem curto, né? Então, foi bem rápido. Eles me ligaram, me deram um ok. E aí passei, cara. Passei e fui pra lá. Ganhou pelo projeto. Pois é, cara. Foi pelo projeto. Mas, ó, parabéns, cara, porque eu... Putz, eu invejo quem é assim. Que você falou assim, ó, contratei um... Eu vou falar da parte do inglês. Contratei um professor de inglês, três horinhas, tava certo, tava lá. Eu demoro muito, cara, pra pegar as coisas. Demora demais, assim. Negócio de aprender rapidão, ter facilidade. Dá uma certa inveja, cara. Parabéns aí. Pô, eu agradeço, cara. Só quero também dizer uma coisa que, ao mesmo tempo que isso é bacana, eu tenho... Eu tenho déficit de atenção, né? O déficit de atenção, ele tem... Ele é uma... Eu vi um vídeo esses dias que fala uma coisa bacana que é uma... Você é praticamente míope com relação ao tempo. Você só consegue enxergar os deadlines quando eles estão na tua cara, prontos a te dar um soco, assim, na boca. Então, é mais ou menos assim. E nessa época que você tá ali e você não tem uma opção, é onde eu performo melhor. E aí tudo sai, de alguma forma. Sempre eu vivo, sei lá, o deadline de uma semana. Eu vivo cinco dias. Ai, caceta, será que eu vou conseguir? Eu vou fazer. Aí chega nos últimos dois dias. É super produtivo e fácil. Então, é mais ou menos assim, cara, que funciona pra mim. E eu tenho... Eu curto esse lance de meter a cara, meter o louco e fazer, né? Até porque eu não conheço outra forma. Eu não consigo me planejar e ter ali umas metas muito longas na vida, não. Eu vou fazendo e vai saindo. E aí, cara, foi... Depois disso eu fui pra lá. Aí, cheguei lá, foi uma cultura nova. Foi tudo novo, né? Cara, muda tudo, né? Muda desde, sei lá, o tipo de fechadura e maçaneta até a dinâmica interpessoal e o tipo de comida, né? Então, é tudo muito, muito diferente. E eu sempre recomendo pra galera, cara. Vá, mora em fora. Foi, de longe, a melhor experiência da minha vida. Hoje eu tô no Brasil. Não sei quanto tempo eu fico aqui ainda. Mas é uma experiência que eu carrego pra vida, cara. Foi muito bacana, de um engrandecimento muito grande ter contato com essas coisas. Especialmente com a comida, né? Sabe como é que é? A carne é fraca. Mas é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo fazer. Aí, de lá, quando eu tava em Dubai, eu fiquei pensando... Eu tive second thoughts aí. Tinha minhas dúvidas sobre montar uma família lá, se era lá que eu queria morar. E na época eu tava bastante em voga esse lance do nômade digital. Eu acho meio estranho esse termo, né? Pra ser sincero, eu acho meio piegas, assim. Mas era uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre gostei de viajar, né? E o calor de lá era demais. Eu tinha algumas coisas de ramadã que me incomodavam e tal. E a proposta pra trabalhar no Fat Life era bacana. Eu não pensei duas vezes, né? Me candidatei. Foi também um processo bem lento, mas passei, né? E aí eu quis trabalhar de nômade digital. E você falou assim, ah, eu acho o termo nômade digital meio assim e tal. Eu também tenho essa impressão, cara. E você não acha que é por causa de como que vendem, né? Exatamente. Exatamente. Porque assim, é da hora. É da hora, existe, é possível e tal. Mas se vende uma coisa muito sensacional. Uma coisa que não tem pontos baixos, né? Que não tem pontos baixos e pontos altos. Só são pontos altos. É só demais. É só... Nossa, que maravilha. Eu acho que é isso que faz caracterizar um pouco o negócio ficar meio... Então você é um nômade digital, né? Você quase acertou a palavra, né? Não é sensacional, é sensacionalista, cara. É, exatamente, cara. Eu vou até estressar ali onde você falou de como vendem, né? Por dois motivos. Primeiro porque como vendem no sentido de o que significa isso, de como é bom para a sua vida. Assim como como vendem porque virou um produto, né? Então muita gente abre curso de como trabalhar fora do Brasil e... Cara, não tem curso para isso, velho. Você tem que estar numa indústria que permita que você se desloque e tenha um laptop e um computador e um... Perdão, e uma conexão de internet, né? E você tem que estar disposto às dificuldades e às benesses também e fazer, cara. Então virou venda de todo modo, né? Por isso que eu acho o termo meio piegas, mas é... E é quase que uma religião também, né? Começa a acontecer como se fosse uma religião, assim. Um negócio meio que... Olha o mundo perfeito aqui e todo mundo é... Pô, é legal e é tudo lindo, maravilhoso e tal. E é atrativo, cara. Você falar que não, mas... Eu não consigo, assim. É atrativo, sabe? É tipo trabalhar remoto, né? Também tem uma certa meio que religiosidade, assim, que vendem. Que falam que aqui é remoto, é vida, que não sei o quê e tal. Chega a ter um cunho religioso, vamos dizer assim. Não é que é religioso. Mas tem um cunho religioso e é atrativo. É da hora. Você parava a pensar assim e você começa a se sentir parte daqui. Eu falo assim, não, é isso e tal. Daqui a pouco tem uma pessoa do seu lado que você está abraçando assim. Não, vamos lá. É isso mesmo, né, cara? Meio palestra, assim, né? É, eu sei, eu sinto a mesma coisa. Mas é legal que você falou nisso porque antes de falar de nome digital, assim, é importante dar esse passo para trás e falar de remoto, né? O remoto que é uma coisa que na nossa indústria, assim, de tech, rola forte, né? Especialmente com startup, até mais do que empresa. Algumas empresas grandes ainda permitem, né? Eu lembro que o Yahoo, há um tempo atrás, tinha cancelado, por exemplo, mas eles sempre permitiram uma porcentagem de horas ou de dias que você possa, você pode trabalhar em home office e tal. Mas o remoto, ele não necessariamente inclui, muito provavelmente não, na verdade, o nomadismo digital, digamos assim, né? Até porque muitas vezes a empresa até prefere pessoas ali da região para que possam participar dos meetings, dos gatherings deles, né? De vez em quando eles se reúnem. E algumas empresas mais tradicionais também não se sentem muito confortáveis, assim, com relação à ideia de alguém estar hoje num país e amanhã em outro e depois de quatro dias em outro, né? Então, o lance do remoto tem que ser discutido primeiro, que é uma coisa, é um fenômeno que está crescente, está explodindo e é razoável, né? Porque é a melhor forma de você conseguir talentos bons. Ou você pensa, sei lá, São Francisco, eu nunca fui, né? Mas eu digo, é a meca aí da tecnologia no mundo, sempre foi o sonho de muito desenvolvedor, de quase todo desenvolvedor ir para lá e hoje muitos não querem mesmo, né? Eu falo, não, eu estou fora, até gostaria de trabalhar com as startups de lá, com as empresas de lá, mas eu não estou afim de morar em São Francisco mais. O custo de vida é ridículo, de alto, problemas já agora de sujeira, segurança, etc. Então, eles estão com dificuldade de atrair talentos, né? Então, o remoto veio para solucionar isso, eles conseguem, as empresas conseguem hoje contratar desenvolvedores e desenvolvedoras do mundo todo, sem esse lance da barreira geográfica, né? Então, existem algumas formas de fazer isso funcionar, o trabalhar remoto por si só é uma coisa que tem que ser aprendida, eu já tinha feito o remoto antes, o regime de remoto antes, mas eu tive que, até com o Fat Life era uma coisa mais, eu diria que ainda mais estrita, ainda mais correta a forma de ser, assim, né? É como se você estivesse no escritório, então se você está online no Slack, você está com alguém do seu lado, né? É mais ou menos assim, se alguém te manda uma mensagem, você tem que responder. E aí entram as coisas do remoto, né? A responsabilidade do escritório é tua, você não tem mais, sei lá, não tem mais essa história de, ah, lagou ali o escritório. Não, é tua, é tua casa, você vai ter que arrumar outro lugar para ir. A internet é a mesma coisa, né? O teu laptop é a mesma coisa, então você é responsável por tudo isso. Os horários, às vezes tem horário flexível, depende da empresa, tem empresa que é mais estrita com isso, então varia muito. E já o lance do Noma Digital e viajar é uma outra conversa. Talvez é uma evolução dessa. E você acha que existe, por exemplo, você acha que existe essa comparação, tipo, o Noma Digital, ele está aliado 100% com o trabalho remoto ou pode, ou não é bom fazer essa associação? Você tem alguma opinião sobre isso? Porque, sei lá, talvez existe o Noma Digital que ele vai para Portugal. Aí tem lá uma cena de startup em Portugal, vamos dizer assim, e ele trabalha lá um ano e aí ele sai e vai para outra startup em Israel. E aí Israel, ele fica um tempo lá e trabalha local, alocado nos lugares. Não sei se existe essa cena assim ou não. É mais, tipo, o Noma Digital é a evolução do trabalho remoto mesmo. Cara, existe sim, existe sim. Até onde eu sei, até onde eu conheço do tópico, eu acho que é a minoria. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem isso, que gostam muito de morar em lugares diferentes e tem um amigo meu, por exemplo, que tem isso como meta de vida. Ele trabalha em empresas por períodos não maiores do que dois anos, então mesmo que esteja tudo muito bem, ele sai e muda de país. Então a meta dele é a cada dois anos estar num lugar diferente ou a cada um ano e trabalha fisicamente, trabalha já na empresa diretamente. Agora, o grosso da coisa são pessoas que trabalham remoto, sem sombra de dúvidas. Então muita gente vai para locais onde você consegue ter conexão de internet de boa qualidade, por exemplo, Tailândia, que é o custo de vida baixíssimo e que tem um clima animal e que é paradisíaco, é bonito, a comida é maravilhosa e tal. Então é muito comum as pessoas irem para esses hubs aí de nomads digitais. Tem, por exemplo, o Nomad List, que é um site famoso de um cara que já trabalha com isso há muito tempo, mostra exatamente quais são as capitais e as cidades mais legais para você viver como nômade. Então a galera normalmente usa isso para ver quais são os destinos e aí se prepara mais ou menos, ah, passagem baixou, dá para ir para Seul, para passar um tempo na Coreia do Sul, aí vai. Aí depois, ah, tem uma passagem legal para ir para, sei lá, Bulgária, Budapeste, enfim. A pessoa vai para algum canto, alguma cidade ali, escolhe meio que... Alguns planejam, eu planejo bem mais ou menos, na verdade, quando eu estava fazendo isso mais pesado eu ia onde estava mais em conta para ir, eu acabava indo. Mas para mim foi muito bacana fazer isso, sabe? Eu gosto muito de viajar, então era uma coisa que eu adorava fazer, chegar e conhecer o lugar, mas eu sempre digo que nem tudo são flores aí, né, cara? A gente... Exato. Quando eu fazia isso, tem seus prós e contras sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que o principal contra, eu falo por mim como é, como trabalha a minha cabeça, o principal contra para mim era a falta de interação social. Eu tinha muita dificuldade porque eu estava ficando... Eu não ficava em hostel porque a internet era horrível, eu pegava um hotel mais barato, né? Aí você tem um quarto, tu internet, trabalhava, e aí você vai resolver sair à noite, você vai explorar a cidade, ou sair de manhã para explorar e vai sair à noite para ir a algum bar, alguma coisa. Então eu tinha que sair, porque eu me sentia muito sozinho. Fiquei dois meses, por exemplo, fazendo Europa e era uma coisa que eu me sentia... Era bem solitário, assim, o negócio. Então eu me forçava a sair. Aí tem alguns hackzinhos, assim, né? Eu seguia, por exemplo, o Couchsurfing. No Couchsurfing você tem... É uma opção, você pode ficar na casa de alguém, né? Eu já fiz isso, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas o legal do Couchsurfing é que eles têm alguns encontros, né? Então você tem o meetup.com, você pode ir em encontros de tecnologia, já conhece uma galera lá, aí tem os language exchanges do Couchsurfing também, para poder... Você vai para lá, conhece, conhece pessoas. É uma desculpa para beber e conhecer gente, na verdade, né? É, então, e acima de tudo isso, você tem que curtir... Você tem que curtir fazer isso, né? Ah, cara, tem, tem. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Se você é um cara caseiro, mais família e tal, aí fica mais difícil, né? Você tem que gostar e querer fazer esse tipo de coisa, né? Se não, só por... Só fazer, só por fazer, porque parece ser legal, é... É muito... Muito vislumbrante, né? Ah, é, se você fizer isso sem ser uma coisa que você curte, você vai descobrir rapidinho, cara. Você vai chegar lá e falar, pô, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não pertenço a esse lugar e vai voltar para casa. É mais ou menos assim que funciona. Eu, depois que eu passei esses dois meses, eu falei, cara, chega, né? Eu queria descansar um pouco. Eu moro, assim, eu sempre morei sozinho, né? Desde os 19 anos e é uma coisa que eu estava sentindo muita falta de ter meu espaço, minha cama, minha TV, né? Eu fui olhar o booking, cara, e em um ano eu tive 50 hospedagens pelo booking, sabe? É muita coisa, cara. Se um ano tem, sei lá, 52 semanas, né? Você pensa que você está em uma cama diferente a cada sete dias, né? Então, é uma coisa que eu já estava bem cansado, eu não queria mais fazer. Não foi nesse ritmo, é claro, né? Teve vezes que eu fiquei poucos dias em um lugar e tal, e muitos dias em outro, mas foi... Eu estava me mexendo muito, me movendo muito, e o resultado disso é, você tem dificuldade de ir no relacionamento interpessoal, não só do dia a dia, como até para você ter um relacionamento sério com alguém, né? Conhecer uma pessoa bacana e tal. Eu não conseguia fazer atividade física corretamente, me alimentar corretamente, fazer um tratamento ortodôntico, por exemplo, tinha que colocar aparelho, eu não coloquei. Aí eu cheguei no Brasil e é o exato oposto. Falei, agora eu quero meu canto de novo, né? Fazer minha decoração, eu gosto de pintar a parede, eu gosto de mexer com essas coisas. Então, é um prazer, assim, que eu tenho. Eu acho que dá para ter um pouco de cada, viu? Eu acho que você pode ter, passar um tempo fazendo essas viagens e conhecendo culturas diferentes, e a hora que você cansar, você para. Essa é a vantagem, né? Não existe, não é uma via só. Até porque, cara, esse tipo de atividade é uma atividade que não se sustenta a longo prazo, né, cara? A gente é um bicho sociável, né, cara? Quando você está meio nessa pegada, assim, não sei, eu nunca fiz, então eu estou falando como um cara que está vendo de fora, né? Me parece que você não fica tempo suficiente em um lugar para você criar algum tipo de laço, algum tipo de relação. E com o tempo, eu acho que você falou, cara, você vai ficando sozinho e, sei lá, não sei, tem pessoas que ok com isso, mas a grande maioria das pessoas, você não consegue sustentar isso muito tempo. Eu acho que nem é saudável, né, cara? Você não ter nenhuma relação ali próxima de contato e daqui a pouco você está ali e, sei lá, cara, acho que isso acaba enlouquecendo um pouco. Até o trabalho remoto, ele tem um pouco essa característica, né, cara? Quando eu fiquei, acho que um ano, ou mais de um ano, fazendo um remotão direto e, cara, eu fiquei muito ranzinza, eu ia para a empresa, eu ficava pistola com qualquer um que viesse falar comigo, sabe? Puta. Não, é foda, cara. O que você falou faz todo sentido, velho. Quem for trabalhar remoto, eu sempre sugiro a ideia de trabalhar em casa, assim, quando você tem família é uma coisa, né? Eu sei que você tem família, por exemplo, eu já moro sozinho, então, para eu ficar em casa sozinho é uma coisa, assim, que eu não consigo fazer com muito tempo. Eu até consigo e, se você deixar, você se acostuma, só que se acostumar com isso é muito ruim. Então, eu falo para a galera, velho, sai da tua casa, vai trabalhar num café, vai trabalhar num co-work, sabe? Pega uma semana no co-work, vai almoçar com a galera e chega na cara de pau mesmo, sabe? Falou, eu não sei se vocês costumam almoçar aqui, posso com vocês? E vai almoçar com uma galera diferente, troca ideia, fala de besteira, jogo de futebol, enfim, de qualquer coisa que você queira, o livro novo do Felipe Neto, enfim, você fala do que você tiver vontade. Então, eu acho que é importante você não se isolar ali na tua casinha, né? Porque isso realmente é bem impactante, né? É uma coisa que impacta na saúde de uma forma muito negativa. Mas, ó, eu li aquele livro do Remote Work lá e uma das coisas que o livro fala e bate bastante nesse martelo, uma das coisas boas do trabalho remoto é que você tem opção. Exato. Então, pô, você quer trabalhar em company? Beleza, vai lá. Você quer trabalhar de casa hoje? Beleza, você quer trabalhar num café? Você quer trabalhar da casa de alguém? Você quer... Enfim, você quer trabalhar na sala dos puffs? Beleza, vai lá. Então, é isso que é legal, assim, é você ter a opção, né? Enquanto ao contrário, quando não tem... A empresa não é remote friendly, por exemplo, né? Ela... Você não tem opção, né? Você tem que estar lá todos os dias no mesmo lugar e tal. Então, é isso que é bacana do remoto, é você ter a opção, né? Isso é o mais legal. Concordo plenamente, cara. Inclusive, esse livro eu recomendo pra todo mundo. É do... Esqueci o nome dele, cara. São os dois caras do 37 Signals lá. Chama Remote o livro. Quem estiver ouvindo aí, dá uma pesquisada, porque é um puta livro massa. Dá um monte de dicas legais, tanto pra você trabalhar remoto, como pra até estruturar uma empresa e aceitar a ideia de colocar um time remoto, né? E é legal também citar que tem três tipos de... Tem três variantes aí, né? A primeira são as empresas que só trabalham fisicamente, né? Tem que ir pro escritório todo dia, no N2O5 ali. Tem as empresas que são 100% remoto, que é o caso do Fat Life, por exemplo. Então, não tem escritório. É todo mundo remoto e 100% do tempo. E tem as empresas que são remote friendly ali. Eu, dependendo do nível do remote friendly, se eles forem bastante permissivos, particularmente eu acho que é o santo graal da coisa, sabe? Você tem... Você pode encontrar a galera de vez em quando, o pessoal com quem você conversa, você já viu pessoalmente, você já fez reuniões com essas pessoas, você vai e passa uma semana em casa, na outra semana você volta. Cara, tem... Assim, eu sou muito sincero, eu acho que tem muito mais benefícios do que malefícios. Os malefícios são importantes, tem que ser destacados, né? Por exemplo, manter a organização e a disciplina é muito difícil, sabe? Se você tem uma televisão do teu lado e se você ligou... É muito fácil você ligar ela só pra acompanhar um negócio. Do mesmo jeito quem acha que, ah, é muito tranquilo, mas... Cara, você tá em casa, você tá de chinelo, no sofá, toca um negócio, você vai atender quando você vai ver se você tá duas horas e meia desenvolvendo um negócio que você não precisava, tá muito totalmente fora do teu horário de trabalho. Então, a disciplina tanto pra manter o foco no trabalho como pra manter o foco fora dele é muito difícil, sabe? E é um tipo de coisa que tem que se aprender. Mas as vantagens também são muito grandes, cara, sabe? Pô, eu preciso ir no banco resolver um negócio, você vai. Eu preciso ir não sei aonde, você vai, sabe? Eu tenho que receber... Vou receber minha família aqui em casa, você consegue fazer um almoço bacana e fala gente, ó, vou entrar só a partir das três e meia da tarde, tá? E aí eu vou mudar um pouco o meu expediente. Beleza, você vai, recebe mó galera em casa, faz um negócio bacana. O pessoal vai lá pra sala, você entra no teu quarto, trabalha. Você não tem que fazer o commute, que é desgraçado, na minha opinião. A galera se acostuma a fazer commute de uma hora e meia, né? Você ir pro trabalho e levar... Pô, eu morava em Praia Grande, litoral sul, né? E trabalhava em São Paulo. Eu subia e descia todo dia, cara. Então, era muito desgastante. Eu gastava três horas no meu dia nisso. Aí você fala, ah, não, pô, mas uma hora e meia você vai lá. Você escuta o dev na estrada, aí depois você põe outro podcast, depois você lê, aí você põe um audiobook e o caralho, você vai dormindo, cara. Você tá cansado, você quer colocar alguma coisa no ouvido pra não ouvir ninguém. Isso é verdade. E você dorme. Então, assim, começa a zoar a tua saúde, circulação horrível. Você já fica sentado o dia inteiro no escritório, que é uma coisa que te mata lentamente. Ainda fica mais três horas sentado dentro de um ônibus. É o tipo de coisa que hoje foi uma escolha, assim. Eu não topo trabalhar com um commute de uma hora e meia, por exemplo. Não topo. Então, pra mim, é condição sine qua non. Não tem como fazer eu entrar num ritmo de trabalho de novo, porque eu já trabalhei muito tempo, assim. Hoje eu já não topo mais. E o remoto, cara, o seu commute leva 16 segundos ou 20 segundos, não sei. É o tempo de você se dirigir até o teu computador, basicamente, né. Tem um hack legal desse livro que você comentou, só falando ele rapidinho. Eles falam, eles sugerem, por exemplo, trabalhar de chinelo é sensacional, né. Mas eles sugerem ter dois chinelos, né, dois pares. Um par pra você trabalhar, é o par do trabalho e o par do descanso. Então, quando você não tá trabalhando, você troca o chinelo e aí você entra no mood do não estou em horário de trabalho e aí você consegue focar na tua vida e não no teu trabalho. Aí você sempre olha, esse é um hack que eu usei também, eu acho bacana. E parece ser, né, parece ser besta, mas realmente faz uma diferença, né. Você, pô, você meio que dá uma virada na chave, assim. Fala, pô, ó, aqui, agora eu estou trabalhando, agora eu não estou. Eles falam também pra, se possível, ter um lugar dedicado pro trabalho e tal. Enfim, tem diversos hacks lá pra você poder entrar nesse mood, né. Vou explicar pra galera aí. Você falou antes do commute, acho que talvez a galera não vai entender muito. Pode ser que tenha uma galera que fique meio perdida. Seria como se fosse o nosso tempo de deslocamento, né, pro trabalho. Ou o traslado, o traslado, sei lá, como você quiser chamar. Só pra... Exatamente, foi mal, cara. Eu fico mandando esse estrangeirismo toda hora e nem me dou conta. Inglês babaca. Porque lá em Dublin, não intercâmbio em Dublin, é bem isso, né. Aí mando os estrangeirismos às vezes ainda, foi mal. Mas é, cara, o tempo de trabalho, esse tempo de traslado aí é muito importante. E deixa a dica aí pra quem tá ouvindo. Se você tá aí abaixo dos 25 anos, talvez você fale, ah, cara, esse cara tá falando besteira, né. Aí você vai... Passou dos 25, cara, aí já começa a mudar um pouco mais. Você chegou nos seus 30, você vai vendo que o corpo já não responde como respondia quando você era mais novo, entendeu. E é o tipo de coisa que eu sinto que vai te matando aos poucos. Por isso que eu deixo essa dica aí pra você. Show, cara. E você tava comentando lá da Fat Life. E aí você trabalhou 100% remoto. E ela era também uma empresa 100% remoto, né. Que eu acho que ajuda também nessa parte. E aí você ficou quanto tempo lá? Eles são 100% remotos até hoje. Eles já tiveram escritório por um tempo. E quando eu entrei, o regime já tava instituído de 100% remoto mesmo. Então tinha gente de, cara, da Alemanha, da Inglaterra, do Canadá, Estados Unidos, Slováquia. Eu no Brasil, enfim. Agora deve ter até mais gente. Depois Hungria. Eu trabalhei com eles por dois anos. Eu fui front-end lá. Fiz bastante coisa. Muita mudança. É um site... Tem muito acesso, cara. A gente, na época que eu trabalhava lá, tinha 2 bilhões de page views por dia. É um volume de tráfego inacreditável. Caraca. É. Ele é top 600, mais ou menos. Top 600 no mundo. É muito alto o tráfego do site. E também porque é rede social, né, cara. Se você pensa, sei lá, Wikipedia. Pra quem não entra no vortex da Wikipedia, de sair clicando num link depois do outro pra aprender tudo. Wikipedia é um lance que você consulta uma coisa rápida e sai, né. Rede social, cara. Você entra, entra no infinite scrolling, já é. Roubou sua alma e você fica ali, né. Então aí você checa evento e tal. E a comunidade de... Eu não sei nem se eu posso falar aqui de sexo alternativo, né. Do bondade, do estado masoquismo, que é o que eles mais pregam ali. É uma comunidade muito unida, né. Eles são... A galera que curte isso, muitas vezes, vai em eventos, vai em workshops, né. Vai aprender sobre técnicas de amarração, etc. Então a rede social, vai lembrar, é uma rede social mesmo. Não é um site de dating, não é de encontrar alguém e conhecer pessoas e relacionamento. Não. É uma rede social. Então tem eventos, tem fóruns de discussão. Você adiciona alguém, posta uma foto, posta um vídeo, etc. E eu fiquei com eles por dois anos, trabalhando nesse regime de remoto. Um ano foi viajando. Eu praticamente não parava no Brasil, ia sempre pra algum lugar diferente. Cara, eu passei por quase 30 países aí nesse tempo. Não só nesse um ano, né. Até desde que eu fui pra fora a primeira vez. Mas só pelo Fat Life eu acredito que eu devo ter ido pra uns 20. Enquanto eu tava trabalhando com eles. E depois desses dois anos, com eles eu aprendi muita coisa. Aprendi coisa pra caramba sobre a escala que a gente tinha. Sobre como trabalhar remoto. Sobre o tipo de produto. Eu, sei lá, eu tenho... Eu gosto muito de aprender sobre indústrias diferentes, né. Então, por exemplo, eu tava no Marketplace lá do Dubiso. Eu já trabalhei com e-commerce. Trabalhei numa escola antes, lá no comecinho. Depois trabalhei com rede social. Agora eu tô numa outra empresa hoje. Chama Foregon. É um comparador de serviços financeiros. A gente, hoje, se editar cartão de crédito, você vai ver as duas principais bandeiras e a gente em terceiro lugar, assim. Então, tem bastante tráfego também. A gente é o principal comparador que tem no Brasil hoje. E foi essa transição, pra mim, que foi legal, né. Que eu tô fazendo essa transição pra gerência de produto. Deixei de codar, né. Apesar de gostar, assim. Olha aí. Ser entusiasta. Pois é, o termo é gerente de produto, né. Fazer o quê? É o que eu faço hoje, cara. E tô gostando muito. Eu sempre fui um cara bem, bem eclético, assim. Cara, até vocês estavam na palestra, né. Eu não sei fazer conta de dividir com dois dígitos, né. No divisor ali. Então, você mandar eu fazer um algoritmo, cara, não é comigo. Eu sou o cara mais de humanos possível. Então, talvez até por isso que eu me dei tão bem com front-end, né. E talvez até por isso que quando chegaram os SPAs todos, assim. React, Angular e tudo. Que eu falei, peraí, que eu já não tô me sentindo mais tão confortável com isso aqui que eu tô fazendo. Então, foi uma mudança muito oportuna, né. Eu gosto muito de design, gosto muito de experiência de usuário. Enfim, trabalhei com um pouco de cada coisa e eu falei, porra, legal. Tenho uma visão boa sobre isso. Eu acho que dá pra ser gerente de produto. Já que eu não sei fazer nada direito, eu vou virar gerente de produto. E aí foi isso que aconteceu. Hoje eu tô com eles, faz pouco tempo. Eu tô com eles há quatro meses. É uma experiência bem nova pra mim, assim. Tô gostando bastante. Peraí que eu vou subir uma hashtag aqui. João Gerentão. É foda. Você sabe que tem a hashtag Ramon Gerentão, né. Ah, é? Tem também? É, a gente vai fazer camiseta. Ixi, já virou business. Já virou business, já. Já virou business. O Ramon quer monetizar tudo agora, qualquer coisa. Ele é gerente, financeiro. Head financeiro, né, Ramon? Head financeiro, cara. Inclusive, quem te ouvir, manda um e-mail pro canal. Não, tô brincando. Já manda um insight, né. Não, peraí. Eu montei só. Só fez essa gracinha na hashtag. Só pra ostentar o teclado mecânico que ele comprou. Que agora ele fica editando e fica fazendo a baralhinha. Foi só por isso que ele fez essa peridinha. Tô ligado. Eu tô ligado. Saiu aí. Saiu aqui. Olha a principal vantagem do remoto, então, tá. É que você não precisa lidar com a galera do teclado remoto. Vish, falei. Vish. Alvivaço, alvivaço. Ó, mas em minha defesa, quando eu vou pro escritório, eu uso o teclado do Mac. Opa. Aí, beleza. Teclado que agora parece um teclado de controle remoto, né. Não parece teclado. Parece que eu tô apertando um botão controle remoto, cara. É muito... Assim, é... É foda, cara. Nunca viaja de primeira classe. Porque depois você nunca mais vai querer ir na classe. Primeira classe. Ah, tem que eu ver essas coisas ainda. Ai, caralho. Pô, mas é muito legal, cara. Muito legal você compartilhar a sua história com a gente. Foi bem bacana ver todos esses passos. E, pô, parece que você passou rápido. Parece que é pouca coisa. Mas, olha, tem muita coisa. Coisa desde 2006 que você falou aqui. Muita coisa mesmo. E pra gente finalizar, então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi que você falou assim, pô, eu vou dar uma palestra, eu vou falar aqui, eu vou, né, falar um pouco com a comunidade. Como é que você entrou, né, que assim, não sei se faz tempo que você faz isso, mas a gente viu sua palestra lá na BrasilJS On The Road Sorocaba. E como é que foi pra você isso, cara? E como é que foi o feedback depois de ter dado uma palestra, assim, e ver, pô, que legal, bacana. Eu até conversei com você depois da palestra e falei, pô, o quanto impactante é isso e o quanto é legal e me identifiquei bastante com as coisas que você falou. Como é que você entrou e como é que tá sendo depois de, né, como tá sendo durante fazendo isso? Cara, é legal você falar disso, eu, primeiro que eu penso que falar em público, não só palestrar, né, mas falar em público é uma soft skill, assim, é uma coisa que você tem que, você leva pra vida, você aprende isso, você treina isso e é uma coisa muito importante, cara. Faz você ser um bom comunicador ou comunicadora, né, você, isso abre muitas portas, tá? Então, é o tipo de coisa que, às vezes você, o perfil da pessoa não é um perfil super técnico, é técnico, mas não é uma coisa hardcore, assim, mas é uma pessoa que tem um carisma legal, fala bem, numa dessas você pega uma vaga de evangelizador de uma tecnologia de empresa grande, tipo um Google, um Facebook da vida, e com um salário super bacana, entendeu? Não só pra isso, eu acho que a experiência de ir pra esses eventos e palestrar é muito bacana, é muito divertido. Eu sou, como eu falei, cara, eu fico nervoso pra caramba, mas eu vou e faço nervoso mesmo, né? Eu, quando eu vim, eu já era um pouquinho engajado, frequentava alguns meetups antigamente, mas quando eu voltei pro Brasil em 2015, eu confesso que eu fiquei um pouco, na verdade, bastante ausente da comunidade, de um modo geral. Especialmente porque eu moro no interior, no interior de São Paulo, né? Moro em Presidente Prudente, né? São 600 quilômetros de São Paulo, pra quem não conhece o país, Presidente Prudente. E, assim, vivendo aqui, eu confesso até que, o que é ridículo, né? Eu até pensei, porra, não, o pessoal tá muito atrasado ali o ecossistema e tal, e não procurei. E foi um puto engano, cara. Até que eu vi que surgiu um Startup Weekend, que é um, quem não conhece, é um evento muito bacana, que ensina a abrir uma empresa, digamos assim, durante um final de semana. Você chega lá na sexta-feira à noite, as pessoas apresentam ideias, as mais votadas formam-se times, a galera desenvolve sábado e domingo, com apoio de mentores e mentoras, que são pessoas incríveis aí, de empresas já respeitadas, que já atingiram muita coisa, ou até fundadores de startup e tal. É uma coisa muito bacana pra quem curte esse lance de empreendedorismo. É bem mão na massa mesmo, né? Empreendedorismo de palco, eu recomendo pra todo mundo. Mas, enfim, rolou esse evento aqui em Prudente, eu já tinha participado de uma edição lá de Dubai, e era uma coisa que eu falei, puta, não acredito, né? Tá aqui. Eu mandei uma mensagem pro cara, falei, cara, essa é a opção de ajuda, posso... Aí me chamaram pra mentorar, e ali foi quando eu comecei a voltar pra esse lance de comunidade. Rapidinho, eu já tava participando de um segundo também como mentor, já organizei o terceiro, depois participei de um hackathon daqui como mentor também, e a gente acabou criando uma comunidade de desenvolvedores aqui do Oeste Paulista, chama DevPP. Vou até fazer o jabazinho aí, devpp.tech. TCH, quem estiver passando aqui pelo Oeste Paulista, seria muito bacana pegar uma palestrinha de vocês aí. E a gente fez essa comunidade, a gente começou a mexer o bolo aqui, porque tem cinco faculdades de tecnologia, então tem muita gente, mas todo mundo muito desunido, porque não tinha nenhuma referência, nenhum lugar pra galera se conhecer direito. E o legal que a gente, depois de ter feito isso, eu apresento o evento, então já tenho aquele nervosismo inicial de pegar o microfone pra falar. É pouca gente, cara, a gente não chegou nem sem participantes no Meetup, mas já é uma coisa um pouco chocante pra quem não tá habituado, né, pegar no microfone. E depois a gente faz um sistema de palestras de 25 minutos cada uma. E aí eu palestrei algumas vezes, que foi o meu quebra-gelo, inclusive a palestra que eu dei no BrasilJS foi a minha primeira palestra, talvez, da vida, né, que foi nesse evento, nessa comunidade que a gente tem. Eu só aperfeiçoei, né, melhorei um pouquinho, coloquei umas referências de piada ali e fiz lá. Então, foi isso, esse foi o meu quebra-gelo, tá. O que eu posso dizer, cara, eu recomendo pra todo mundo, façam isso, tentem falar, arrumem um tópico nem que seja pra iniciantes num primeiro momento, sabe. É muito importante, é uma coisa que se aprende e te leva a lugares muito legais, assim. O evento, a maioria das vezes, quando você vai palestrar, você tem as custas pagas, você conhece um monte de gente, você vai num palco, sabe, um monte de gente vem conversar com você depois. É muito legal pro engrandecimento pessoal, pro enriquecimento da parte até de carreira. Você encontra muito isso na hora de uma eventual contratação, essa exposição pública. A maioria das pessoas que entram hoje nas top techs aí, ou vem de uma, ou é um interne de uma, desculpa, um estagiário aí de um trainee de uma faculdade, sei lá, MIT, Stanford, ou alguma coisa assim nos Estados Unidos, ou você tem um projeto open source muito famoso, ou você é uma pessoa de comunidade, assim. Esses três são muito típicos de quem tá entrando em empresas muito bacanas, assim. Eu diria que é um atalho. Não é a única forma, mas é um atalho pra conseguir vagas bem legais. Aquela foi minha primeira conferência grande falando. Falei em poucas ocasiões até então. E, assim, fiquei muito nervoso, mas saiu, como vocês viram. Eu gostei pra cacete. Gente, a recepção foi muito boa, assim, pelo menos os que vieram falar comigo, né? Se alguém não gostou, pelo menos não me disseram. E vieram depois do evento e falaram, poxa, João, me identifica... Você mesmo, né, cara? O Montanha veio falar comigo aqui. Falou, cara, me identifiquei com algumas coisas e tal. E muita gente veio me falar isso depois do evento. E pra mim é muito bacana, cara. Porque, pô, são 30 minutos ali. Eu falo pra cacete, né? Se me deixar sem tempo, eu vou falando igual eu tô agora. Mas como eram 30 minutos ali, eu consegui passar uma visão de que... Que é o que é o mais importante, cara. Eu sempre quis sair do país. Eu fui tentar a primeira vez e saí, cara. Sabe? Fui na primeira tentativa. Não é porque eu sou foda. É porque eu não tinha tentado antes, cara. Esse é o ponto, entendeu? Acho que é a lição principal. Acho que tem que dar uma de louco mesmo. O não você já tem e vai... Só falta passar vergonha, né? O resto você vai e tenta. E tenta sim, cara. Sabe? Você não perde nada com isso. Nunca acha que... Ah, tá faltando... Se o meu inglês... Ah, se o meu inglês... Cara, esse lance do e se... Eu sempre falo, cara, se minha avó tivesse 16 rodas, ela era uma Scania, cara. Então, eu não tenho essa de... Não tem essa de ir se, velho. Ou é ou não é, cara. Vai e tenta, sabe? Mesmo com o meu inglês quebrado, eu cheguei lá pedindo pizza de Turkish breast, né? Peito turco e não peito de frango. Eu... De peito de peru. Eu... Eu fui e funcionou, cara. Lá eu fiquei fluente, entendeu? Depois peguei uma oportunidade mais legal, a gente tinha que comunicar inglês o dia inteiro. Então, hoje eu acabei ficando fluente em inglês por causa disso. Talvez se eu não tivesse ido pra fora, eu acredito que eu não seria. Porque eu não sou... Não dou conta de fazer um curso de inglês. E, cara, assim... Só pra te dar um feedback também, a sua palestra... Pô, realmente foi muito boa. A gente tava no evento no dia lá. A gente até trocou a ideia no after lá, bastante, sobre a vida e tudo mais. Mas, cara, eu vou te confessar que quando eu tava dando a palestra lá, teve uma hora e eu achei que você ia morrer, cara. Achei que você não ia, não ia. Achei que você ia subir, cara. Isso é. Sabe o que acontece? Eu... Quando eu tô muito nervoso, cara, isso acontece com muita gente, né? Eu começo a respirar e já entrou todo o ar que tinha que entrar. Eu já tô explodindo ali e o ar não vem mais, né? Porque não tem mais espaço pra entrar o ar. Aí eu tenho que parar, racionalizar aquilo ali. Eu falo, pera um pouquinho. A gente tomar uma água, solta o ar que tá dentro e aí volta, né? Eu realmente fiquei muito nervoso e parecia que ia ter um piripaque ali. Tava super vermelho, tremendo. Mas é meu jeitinho idiota de ser, né? Mas a lição que fica é essa, cara. Vai com medo mesmo, né? E o legal disso, cara, é que esse também foi, inclusive, foi o meu primeiro Call for Papers, cara. Então, a mesma lição que fica do lance de ir pra fora, fica pra palestrar. Eu nunca tinha feito um Call for Papers porque eu sempre pensei, ah, cara, são só as referências, né? Eu não faço parte desse grupinho, não sei o que, imagina. Não, nunca, jamais. E aí, quando eu fiz essa palestra pra uma comunidade pequena, que é uma coisa que eu já tava em contato com a galera, tava me sentindo mais confiante. Aí eu pensei, todo mundo também, muita gente veio me falar depois, caralho, João, que legal essa experiência, gostei muito, foi uma palestra muito boa, uma das melhores palestras que eu vi e tal. Eu pensei, cara, se eu melhorar esse material aqui, acho que dá pra apresentar pra uns gatos pingados aí, né? E aí fiz o Call for Papers, fui aprovado. E o legal é que foi aprovado em dois, cara. Foi aprovado tanto no BrasilJS como no Front in Campinas. Só que, infelizmente, não rola de fazer as duas palestras por causa da data que eram muito próximas. Mas eu fui no Front in Campinas como participante e falei, ó, cara, infelizmente não vou poder participar com vocês, mas vou levar uma caravana aqui de prudente. Aí levei um pessoal daqui. Então foi muito bacana. E agora que eu voltei a frequentar esses eventos, os meetups também, cara, enfim, eu recomendo pra todo mundo. É uma coisa que você tem que ir lá e fazer, sabe? Show de bola, cara. Isso aí, então. Muito obrigado de novo por aceitar nosso convite aqui, participar, trocar um pouquinho de experiência, contar um pouco da sua história. E valeu, gente. Valeu, Ramon. E até o próximo cast, galera. Pô, cara, eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado por me receber e me ouvir tanto tempo. Se alguém que tiver alguma dúvida, quiser encher o saco, falar o que deve fazer e o que não deve, eu tô no Twitter como João Cunha. Só manda um alô ali que a gente bate um papo. Beleza? Obrigado de novo, gente. Valeu mesmo.